E vamos direto para a zona leste de São Paulo, ao CT do Corinthians, que se prepara para o jogo de domingo contra o Internacional, lá em Porto Alegre. Quem fala nesse momento com os jornalistas é o técnico Cristóvão Borges. Precisando melhorar. Por isso, eu treinei as outras alternativas para poder ver se a gente continua evoluindo nesse sentido. Risco é sempre, sempre é risco. É risco, pode dar certo, pode não dar, pode funcionar ou não, mas a gente tem que experimentar. Vou experimentar. Pois é, sobre isso, Cristóvão. Nesses sete jogos, a equipe marcou gols em todos eles, com talvez o incremento desses dois atacantes de ofício, no caso hoje, o André e o Romero. Qual é a orientação que você passa? Claro que na medida para conseguir uma vitória tem que fazer gols, mas você tem uma orientação específica em relação ao ataque da equipe? Vamos fazer um gol nos primeiros 15, 20 minutos, um trabalho mais ofensivo que seja feito? Não, porque também é uma coisa clara. Isso nós conversamos também. O nosso time é de 16 jogos, só não fez gol em duas partidas. Então, é a equipe que praticamente faz gol em todas as partidas. Por isso, a gente tem boa colocação, porque defendemos bem. Então, é a melhor defesa. Se faz gol em todas as partidas, defendendo bem, então a gente tem essa vantagem. Manter isso é muito importante. A gente está trabalhando muito para a manutenção disso, melhorar ofensivamente e a manutenção da parte defensiva, que é boa. Agora, sobre os seus números, eles são bons, né? São quatro vitórias, dois empates, uma derrota, tem a melhor defesa, continua mantendo, o terceiro melhor ataque e tudo mais. Mas ainda há uma certa desconfiança por parte da torcida, por parte da imprensa. Por que você acha que isso acontece e como mudar isso? Não, é uma explicação difícil. Não encontro resposta para isso. Mas, em parte, eu acho que começa pela surpresa de eu estar aqui. E daí, por ninguém imaginar, eu não estava em lista nenhuma de possíveis treinadores do Corinthians, acho que isso também, de uma certa maneira, tem um certo choque nisso aí, que eu acho que estão carregando aí. E vamos carregar porque, eu vou ter que carregar, é pesado, porque, na verdade, esse questionamento, eu vou levar, não sei por quanto tempo, mas sei que será longo. Mas, sem problemas. Vai depender daquilo que eu conseguir. Até então, meus números são bons. Se deixar de ser, ou quando deixar de ser, ou qualquer coisa assim, aí vai pesar, porque aí vem pesado justamente por causa desses questionamentos que eles não vão parar. Mas, nós estamos trabalhando com muita confiança, confiando bem no trabalho, confiando bem no que temos. É um time com potencial, um clube forte. Por isso, a gente acredita. E eu estou confiante. A mudança do esquema tático tem a ver também, para você tirar um pouco dessa responsabilidade do André, para você ter o Romero mais do lado, a chegada de um Giovanni Augusto, a chegada de um Marquinhos Gabriel, passa também, não pela escassez de gols, mas sim dessa pressão que vem da torcida em cima do André? Não, para tirar, tirar não, porque não precisa. Na verdade, temos que buscar melhorar. A gente precisa melhorar. E como temos potencial para isso, a busca é essa. E o grande Vagnelov também aqui apanhou, acho que a maior parte do ano. No final, apostamos no André.